Eu não conheço ninguém que tenha filhos que seja arrependido E eu tive filho sem querer, sem estar preparada pra isso Mas eu costumo dizer que foi a melhor ideia que eu nunca tive O Bentinho é um presente, assim Depois dele, a minha vida só melhora Depois que você tem filho, você tem uma preocupação de ser uma pessoa melhor Porque você tem um legado, você tem alguém que vai seguir no mundo segundo os seus princípios Que vai ser o seu espelho Então você se preocupa em ser um espelho com o melhor reflexo possível Então acho que depois do Bentinho eu me tornei realmente uma pessoa melhor Essa eu acho que é a maior dádiva de um filho É o crescimento que ele traz E o amor que você sente Que só sabe realmente quem tem filho O quanto preenche a sua vida O quanto se tiver só você e ele, sem nada, você é feliz Assim, a coisa mais importante é o amor do seu filho O resto você corre atrás